Música Olá, segue até o dia 27 de outubro a exposição Elixir sobre Mulheres e Liberdade da artista plástica Bruna Alexandra. As pinturas a óleo com detalhes em acrílico estão expostas no térreo do Legislativo na Avenida Cultural Clébio Sória e podem ser visitadas de segunda a sexta-feira das nove da manhã às cinco e meia da tarde. A entrada é gratuita. Outros detalhes você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para mais notícias sobre o Legislativo, acompanhe os nossos telejornais e as redes sociais da TV Câmara. Transcrição e Legendas Pedro Negri